Bem vindos a mais chupa do preço especial no programa de hoje vamos falar de carnificina extrema que foi publicado aqui no brasil em duas edições e que nos estados unidos foi no esquema sanduíche é uma saga que vai compreender vários taíns e a fase alfa e ômega mas esses vários taíns na verdade eles estão juntos de uma coisa só então a leitura só é completa se você lê eles inteiros o alfa e o ômega é simplesmente o início fim literalmente mas é preciso ver todo o recheio então a gente tem o carnificina extrema não é carnificina extrema é cadê scream né que é a grito o fade que eu não sei o que é lasher o toxina agonia riot e eu não estou lembrando qual é o nome deles em português mas são vários dos personagens simbio simbiontizados aquelas criações da fundação vida principalmente as criações da fundação vida que vão vão retornar qual que é a ideia ele tem uma premissa bem legal quem faz os roteiros é o philip kennedy johnson o clay mcleod chapman o steve orlando e alissa wong bem principalmente é o kennedy johnson e o steve orlando que são os que retornam várias vezes e entre os vários desenhistas a gente tem o danilo beirute fazendo duas edições e bem carnificina extrema ele vai dar continuidade a um plot deixado uma trama deixada para trás no rei das trevas mais ou menos como uma consequência de rei das trevas porque até o momento a marvel o universo marvel o universo dc ele sempre enfrenta várias crises vários problemas vários quase fim de mundo mas os heróis sejam eles solitários como o homem-aranha sejam eles dentro dos vingadores ele salva um mundo com poucas pessoas sabendo que está acontecendo de verdade que amanhã pode nunca existir problema com o simbionte na ver aquele planeta de simbiontes o kinou e jogou toda sua gosma em cima do planeta terra todo mundo sacou que aquilo lá podia ser o último dia da vida deles bem muitos deles na verdade não tinha consciência nenhuma porque eles estavam completamente dominados então esse essa proximidade de fim de mundo vai acarretar num medo crescente da população e com o medo a gente vê a criação ou a proliferação de alguns grupos extremistas e um dos grupos extremistas mais conhecidos do universo marvel são os amigos da humanidade que inicialmente eles caçavam mutantes mas agora eles estão com uma ideia bem mais ampla e esses amigos da humanidade eles trabalham o ódio da população não o o medo que gera o ódio de uma forma não apenas direta com exércitos com pessoas atacando diretamente né e matando essas esse o alvo o objeto de medo como de forma política então dentro de com senadores com deputados com tentando colocar presidente ou é pessoas em cargos de poder importantes então isso já trabalhado já foi bem trabalhado na verdade nos x-men e aqui é retomado agora com esse medo dos do estrangeiro na xenofobia do extramundo na verdade quem tá fora do planeta terra tem até uma discussão mas a gente vai falar a mesma coisa do tor que também não é do nosso mundo e vão expulsar ele também então deixa sugerido que os as pessoas que estão envolvidas nesse nesse meio sabem que existem alienígenas de como existem vários seres humanos bons e ruins mas o importante para você ter esse domínio do das pessoas domínio de grandes massas até o domínio de uma narrativa e através do medo essa é uma das ferramentas mais mais clássicas de você de você dominar tudo de você conseguir ter esse poder sobre outras pessoas e aqui existe essa premissa e achei uma premissa bem legal que dá para desenvolver e tal as 100 páginas 200 páginas quase que tem a saga inteira né que são esses dois encadernados juntos elas vão passar mais ou menos por isso focando principalmente no carnificina o retorno do carnificina não o corpo do cletos mas uma massa amorfa de simbionte que tá sendo controlada pela mistura do que era aquele simbionte do carnificina com o próprio cleto esquece de com a mente do cleto esquece de que faz parte agora dessa nova colmeia né ele virou uma ele virou o próprio uma semi um semi deus dos simbiontes se a gente pode fazer essa aproximação com o que o que não a forma como que não domina tudo e bem nesse retorno quem vai combater de frente não vai ser o ed brock agora ele tá com outras questões ele tá meio que afastado resolvendo problemas em todo o universo a gente vai ver o desenvolvimento do novo venon lá que é o filho do ed brock na revista mensal que a panini deve publicar por agora né demorou um pouco da 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 própria marvel começar a publicar esse novo venon e nesse meio tempo entre o rei das trevas na final do rei das trevas e o novo o novo venon a gente tem essa saga que eu tava esperando ter um descanso um pouco maior do carnificina é um personagem que eu não gosto eu acho ele bem fraquinho que ganhou um background até interessante mas a própria essência do do cletos não nunca me agradou enfim esse retorno dele com essa proposta do dos amigos da humanidade com essa proposta para trabalhar as os crimes de ódio um uma pessoa num cargo de poder muito alto que não é novidade nenhuma mas podia ser bastante interessante até o retorno e a criação de quase um um batalhão anti simbionte ou anti simbiontes malvados a partir de simbiontes que é o o flash thompson né com o como agente antivenom que é a mania como grito e depois ela se transforma na na antivenom a mulher antivenom não lembro qual o nome que foi colocado aqui e tem também o toxina o toxina e o aquele carinha o infiltrado que é só um simbionte que tem consciência ele não precisa necessariamente de nenhum ele não precisa necessariamente de nenhuma simbiose ele se basta por si só esses quatro de uma forma bem interessante até porque o o infiltrado ele faz jus ao nome dele a forma como ele como ele interage com os personagens eles têm uma interação uma boa interação o problema é desenvolvimento da história a gente tem uma trama boa mas não tem uma história boa todas as 200 páginas que podia gerar uma um desenvolvimento muito legal de começo meio e fim ele vai ser só o início de um de alguma coisa que não não foi continuado até agora nos Estados Unidos o as histórias foram lançadas ano passado entre setembro e novembro de dois mil e vinte e um e até agora essa essa trama dos amigos da humanidade do dos do é canificina agente de veno blá 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 ela não foi retomada necessariamente nem no veno nem nenhum outro lugar parece que tem alguma menção no na novas na 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 última saga que tá saindo agora nas aqui no brasil que é reino das trevas em reinado sombrio é uma saga do demolidor que talvez tenha alguma relação eu vi isso no marvel data base mas vendo personagem por personagem não tem nada escrito nesse nessa enciclopédia da marvel quer dizer que não tem nada relevante que foi aqui aconteceu com eles então é uma trama que se iniciou nessa canificina extrema mas que tá em suspenso e não sei se vai ser se vai ser resolvido ou daqui a pouco o agente antiviano volta na o flash thompson que é mais conhecido volta como se nada tivesse acontecido ele fala ah não isso resolveu em meia linha tem uma participação inclusive do homem de ferro o homem de ferro que faz as suas cagadas homéricas querendo dominar tudo e sendo dominado pelas coisas que ele tenta ser se sentir superior então existe ideias boas mas o desenvolvimento definitivamente não foi legal aqui a gente tem como eu disse são vários artistas mas o alfa e o ômega são os melhores desenhos e os outros um ou outro vale a pena tem até aqui o que vai ser focado na mania é a é a é o chris moneram ele tem uma um desenho junto com o marcio menins mais obscuro mais para dar uma aula um pouco mais de horror ao tipo de tipo de história que quer que ele quer contar mas basicamente é uma trama ou um desenvolvimento de história que não se resolve se quer ser mais de ação aventura ou se quer contar alguma coisa mesmo como disse menos página daria para ter começo meio fim numa trama bem legal mas que ficou completamente perdida né na tentativa talvez trazer novos personagens ou requalificar recolocar esses vários personagens simbióticos no universo no nesse novo universo Marvel nesse universo Marvel atual eles não conseguiram fazer nada disso existe uma continuidade precisa se ler nessa ordem mesmo faz sentido a leitura dessa ordem mas faltam desenvolvimento é acho que mais pega que falta o e o desenvolvimento e outra coisa que eu não gostei em determinado momento a Andy ela perde a grito bem é meio que nessa página a grito ela ela é destruída logo a primeira primeira edição e é por isso que ela vai virar a agente antivenom junto com o agente antivenom que é o mestre dela que é o flash Thompson e bem o que a gente tinha acompanhado nas histórias da Andy para ela primeiro ela perdeu o simbionte que ela tinha um simbionte negro mais parecido com o Venom virou a grito depois ela essa interação que ela tinha com a grito ela foi bem trabalhada no rei das trevas mas aqui ela perde vira pega outro uniforme como se tivesse trocado de roupa e a a gente sente esse peso dramático nela então faltou sabe parece que os autores mais uma vez eles tinham uma ideia mas ele não sabia como contar e aí foi tudo atropelado não importa que são 200 páginas são 200 páginas que não não mostra ao que veio tanto é que não se conclui tinha esperança de continuação que até agora se em um ano não aconteceu nada nos estados unidos acho que dificilmente a gente vai ver alguma coisa disso enfim são personagens legais que eu queria ver mais deles mas que precisa precisa ter um cuidado um pouco maior antes de publicar essas essas histórias é isso esse foi meu vídeo bastante melancólico porque eu tinha esperança de ser de ser legal eu comprei despretenciosamente porque eu gosto dos simbiontes depois durante a leitura essa primeira esse leitura inicial das propostas né do que poderia vir ele me deixou criar uma expectativa e essa é uma boa expectativa porque é a própria história te dando isso não porque eu vi num trailer que eu vi pessoas falando não a história montou uma trama que me chamou atenção mas ela me decepciona e essa é a pior das decepções porque ela acaba não entregando nada na não dá nem para aproveitar a metade da história porque as coisas se perdem muito rapidamente enfim caríssimo extrema espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assine o canal no chapéu do presto facebook me sigam no instagram na robo presto gaudio onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o fortaleza quântica que é o podcast onde eu e o rafael a gente conversa sobre filmes séries quadrinhos tem várias pessoas convidadas ou entrevistadas que a gente conversa então procure spotify encourage qualquer agregador de áudio vocês vão conseguir ver vários episódios com várias recomendações são bem atemporais além disso tem um link da amazon qualquer compra no link da amazon ajuda muito canal canife sinistrema vocês encontram pela amazon e bem comprando pela amazon me ajuda e dá ainda uma alguma promoção normalmente vocês conseguem por um valor um pouco menor e aí por um valor um pouco menor talvez seja interessante mas até pelo valor cheio que não é tão alto 24 90 perante os preços atuais é quase 50 reais nas duas edições não não rola mas é isso espero que vocês tenham gostado comentem nos comentários a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos